Fala meu povo galerístico! Eu sou uma versão, é, inacabada do Gory. Um momento. É, o Gory não quer saber mais de bonecos no canal. Ele falou que vocês não gostaram, mas eu acho que é mentira. Vocês podem nos ajudar pedindo mais bonecos no canal, nos comentários, lá embaixo. Pode ser ou não? Pode ser ou tá difícil? Hein, garotas? Que gostam de ouvir o canal. Pode ser? Agora ele tá jogando. A gente quer boneco no canal. Tá acontecendo que a minha touca tá caída. Arruma aí, Gory, pra mim. Bom, é isso. Peçam bonecos no canal. Ok? 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 Deixem like. Minha primeira vez. Voltarei mais vezes. Não, eu não sou maligno. Bom, eu vou nessa. Tchau!